O pior é o buraco, vai em cima Não vai ligar a tranca à frente agora Não, essa é a tranca do meio Agora não consegue apanhar mais para trás É um bocadito a lado Parece que está tudo a gritar, aí fica a me dar Se calhar está bom os cabalos Aqui é o que é o jeito de exibir O teu não fazia, Nuno Elos e... Tinha muito gasto Só que aqui não dá para dar balanço Não dá para dar balanço Não dá para dar balanço Eu participei um pouco mais rápido Eu tenho saltado de um Em inglês Não tinha para quem conhece de balanço Eu vi-me, mas conhece de balanço Ai que caralho Não está lá, marxist Ele é um bar Aqui estão uns que é os poderosos Estão aos poderosos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?